Olimpia 24 Horas Tenente Vilela, boa tarde, Olímpia 24 Horas Para falar um pouquinho sobre segurança pública Porque ontem nós tivemos um roubo no comércio de Olímpia E a população fica apavorada e tal Mas se esquece do grande trabalho que a polícia faz no dia a dia E a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo Mas atendeu esse caso de ontem E está fazendo o trabalho como sempre fez Tenente Vilela, boa tarde Boa tarde, Julião Seja bem-vindo à nossa companhia É importante destacar, Julião Que ao longo desse ano Nós realizamos importantes prisões Como mostram os dados da Secretaria de Segurança Pública Diversos delitos aí que ocorreram E a nossa repressão imediata Fez com que capturasse aí criminosos Então não é situação para que se alarme É importante que a gente sempre destaca aí dicas de segurança Em reuniões com a comunidade Que tenhamos aí certos cuidados aí no dia a dia Porém A polícia militar de Olímpia Tem se preocupado Tem realizado Tem buscado aí Manter nossa cidade Tranquila como sempre foi E colaborar aí com A crescente no turismo Então O cidadão olimpiano pode ficar tranquilo Tenente, só para tranquilizar a população No caso de ontem O que houve na realidade? Bom, o que houve foram dois indivíduos Que já temos informações Ontem logo após a ocorrência do delito Nós recebemos informações E via 190 Importante aí que a população Continue denunciando Utilizando nosso telefone de emergência Ainda que anonimamente Ainda que anonimamente A identidade é preservada E dessa forma Em conjunto com a comunidade Nós recebemos informações E estamos trabalhando aí Para que esses infratores Sejam aí o mais rápido possível Sejam presos aí Levados aí A justiça E a polícia já tem pistas, Tenente? Nós temos Temos aí informações Filmagens Filmagens Ontem as nossas equipes Chegaram aí Muito rápido No local da ocorrência Logo que recebeu informações Questão de minutos Uma equipe nossa Já estava no local Atendendo a solicitação Aí das vítimas Fez aí todo o trabalho De coleta de informações E o caso foi registrado Aí na polícia civil Que fará aí Posterior investigação Sobre o fato ocorrido Falando em polícia civil A PM e a polícia civil Têm feito um trabalho Assim em conjunto também Muito importante para a sociedade Com certeza O sistema de segurança pública Ele envolve vários órgãos Não depende só de um Não depende só da polícia militar Polícia militar, polícia civil Ministério Público Judiciário Prefeitura Conselho Tutelar Conselho Tutelar Então todos esses órgãos Compõem a segurança pública E dentro da nossa comarca Dos seis municípios Esses órgãos estão Estão trabalhando aí em conjunto Então vocês podem acompanhar aí Que realizamos operações aí Em conjunto E para que toda a população De Olímpia Ou os turistas Aproveitem a cidade Com tranquilidade Falando em turismo Olímpia Eu bato nessa tecla Toda a matéria De roubo, de furto Olímpia não é mais A mesma cidade de antigamente Como muita gente ainda Pensa ser, né Tenente? A Olímpia Cresceu bastante Mas a polícia militar Está atenta A isso aí E tem que acompanhar O crescimento E a evolução da sociedade A evolução do turismo Na nossa cidade Que hoje vem De uma crescente Pujante Então nós Estamos acompanhando aí Porém E aumentou-se bastante O número de escoltas De presos aí Mas mesmo assim Nós estamos mantendo aí Como os números aí Estão expostos aí No site da Secretaria de Segurança Pública Setembro desse ano Em relação a setembro Ano passado Nós estamos aí Com Principalmente com O delito de roubo Que você tocou nesse assunto Que foi o que ocorreu ontem Nós estamos aí Registrando queda Dentro aí da Da área da segunda companhia Agora com relação A administração municipal O prefeito Fernando Cunha Tem se preocupado Com essa questão Tanto que aumentou O efetivo com relação A atividade delegada E também já pensa Até no Videomonitoramento Na cidade Nós mantemos aí Uma relação Bastante estreita Com a administração Pública municipal Que como você bem disse Já havia um convênio Do município Com a Secretaria De Segurança Pública Recomendando a atividade delegada É o convênio Que nós conseguimos aí Aumentar nosso efetivo Na rua Em 100% E a atual Administração pública Aumentou Esse convênio Expandiu aí O número de vagas Para que o policial Possa aí Realizar Atividade delegada No seu horário de fogo Inclusive atendendo Os distritos Exatamente Portante Os distritos de Olímpia Estão recebendo Atividade delegada E a administração pública Municipal Também nos procurou Para auxiliá-los aí Na implantação Do videomonitoramento É interesse Do prefeito Fernando Cunha então Cunha em outros municípios É um sistema Que tem dado Bastante resultado positivo Uma modernização Na coleta De informações E que pode auxiliar Auxiliar aí Tanto a polícia militar Quanto a polícia civil E outros órgãos aí Para que haja uma maior fiscalização Em torno de todo o município Como o senhor viu a preocupação Do prefeito Fernando Cunha Com relação a essa questão? Importante Essa preocupação Que Como eu havia dito A segurança pública Ela é composta De vários órgãos Então é importante Que todos os órgãos Estejam aí Interligados Interligados E trabalhando em conjunto Legal Turismo Olímpia Esse ano Foi um ano atípico Em relação a feriados Com certeza No ano de 2017 Nós tivemos aí Um maior número De feriados prolongados E Nós lá Eu pertenço aí Ao Conselho Municipal de Turismo Em relação ao último Feriado prolongado Nós tivemos aí Quase que Pelo menos Os hotéis Pousadas Que estão cadastrados Aí na Secretaria De Turismo Com ocupação aí De quase 80% Então Uma Um número grande De turistas Que visitaram a cidade No último feriado E Não registramos aí Nenhum crime Grave Um Infração criminal grave Aí Dentro desse período Mas é claro Que essa 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 fomentação Do turismo Esse atrativo Muito grande A atração de muitas Pessoas para a cidade Acaba também Atraindo a bandidagem E a população Tem que Ficar atenta Com relação a isso Ficar atenta A gente Sempre que tem oportunidade Em reuniões com a comunidade É Estar transmitindo aí Algumas dicas De segurança Ficar atento aí Quando deixar as residências For Viajar É Manter aí As portas Portões trancados É Sinto estacionar O veículo Deixar a chave No contato Né Coisas que facilitam A ocorrência Do delito Que às vezes A ocasião Acaba Sendo propícia Para que o Infrator Cometa crime Aproveitando esse assunto Tem aquela questão Do grupo De whatsapp Da comunidade Do bairro Né Detalhes que o senhor Está tentando implantar Em Olímpia Conversando com a comunidade Como lá no Cotigil Quinta das Arueiras Quer dizer São fatores importantes Quer dizer A polícia faz a parte dela Mas a população Tem também Ajudar A colaborar E fazer a parte dela Né Sim A instituição Polícia Militar Desde Algum tempo Vem tentando Resgatar Aquela Solidariedade Entre Os vizinhos E Instituiu aí O programa Vizinhança Solidária Que é um esforço comum Entre a polícia militar E Os moradores De determinada comunidade De determinado barro Como que funciona Tenente Então Nós Em conjunto Com os moradores De determinado bairro Instituiu Um grupo De moradores Que Se organizam Mantém aí Uma relação estreita Com a polícia militar Em que Utilizamos Em redes sociais Para que As informações Cheguem o mais rápido Possível Suspeitos Suspeitos Exato Tramitem essa informação O mais rápido possível Entre os moradores E que Rapidamente Utilizem aí Do telefone 90 Para que possamos Aí realizar A abordagem Do veículo Ou pessoa Que estejam Em atitude suspeita No bairro Ou seja Isso aí Vai possibilitar Que a polícia militar Faça Exatamente O trabalho dela Que é preventivo Exatamente Nossa missão Constitucional É a prevenção Do delito E Em conjunto Com a comunidade Aumenta aí Os nossos olhos Nos bairros Em que Se institui Aí O programa E a informação Seja transmitida O mais rápido possível Então É importante Que o cidadão Não hesite Viu algo suspeito Ligue 90 Procure Passar O maior número De características De vestimenta Emplacamento De veículo Tipo do veículo Ou se estiver A pé Aí Característica Estatura Para que nós Possamos aí Realizar A abordagem Na questão ainda Do vídeo Monitoramento Como que o senhor Vê Qual a importância Dele Como que o senhor Vê a importância Dele O funcionamento Nós É Utilizando aí De dados De outros municípios Que instituíram Aí o Vídeo Monitoramento Percebemos aí Que o resultado É bastante positivo Para a segurança Pública Local Quer dizer que o Prefeito Fernando Cunha Está no caminho Certo É Está preocupado Com a segurança Pública Local E Pedindo para que Nós Auxilie aí Para que O maior número De pontos Da cidade Esteja Dentro desse Vídeo Monitoramento Legal Tenente Na esfera Estadual Olímpia Foi contemplada Com mais duas Viaturas Quer dizer A comarca de Olímpia Duas ou três Viaturas Três viaturas O governo do estado Na última semana Destinou Para a comarca Toda a comarca De Olímpia Mais três Três veículos Oficiais Para nos auxiliar No policiamento Ostensivo Do dia a dia E essas viaturas Serão Realocadas Onde? Em toda A comarca Que compreende A área da segunda Companhia Não só Dentro do município De Olímpia Certo Na questão Do efetivo Sempre teve Aquele problema Do efetivo Ser menor Mas a questão Da atividade Delegada Contribuiu Para melhorar Essa questão Exatamente Como eu havia dito Então É uma forma Uma ferramenta Que a administração Pública Municipal Pode firmar Em um convênio Com a Secretaria De Segurança E aumentar O efetivo De policiais Na rua Utilizando Isso aí Do convênio Da atividade Delegada E a atividade Delegada Acaba fazendo O papel Da guarda Municipal Ou seja Coloca O próprio Policial De folga Na rua Aumentando O efetivo Porém São missões Constitucionais Distintas As guardas Municipais Têm As suas Missões Constitucionais Descritas No artigo 144 Da Constituição Federal E as polícias Militares Detêm Outra Função E missão Constitucional Que como você Bem disse É o Policiamento Preventivo E a repressão Imediata Após a opoência Do crime Agora é importante Frizarmos também A importância Da guarda Municipal É importante Porém Dentro Do rol De missões Constitucionais As guardas Municipais Detêm Outra missão Constitucional Legal Tenente Mais algum Fator Se os números O senhor Diz que estão Em queda Para tranquilizar A população O que o senhor Gostaria de comentar Em termos de números Exatamente Neste mês A gente sempre faz Um comparativo Sazonal No mesmo período De um ano Referente ao Período Do mesmo Ano Em referência Ao ano passado Exatamente Então Setembro Desse ano Com setembro Do ano passado Nós estamos Registrando Queda Principalmente Roubo E furtos Dentro da Toda a área Compreendida Da comarca De Olímpia Legal Tenente Nós tivemos Vários casos Em que a atuação Da polícia militar Foi extremamente Importante Caso de roubo De barcos Em Guaraci Pessoal Interceptado Aqui no trevo Da Armando Salles De Oliveira Casos de veículos Roubados Furtados Em Rio Preto Interceptados Na região De Severínia Quer dizer São fatores Importantes São casos Importantes Quais que o senhor Gostaria de relembrar Para mostrar Para a população E nós somos Testemunha disso Olívio em 24 horas Que trabalha Diltornamente Interligado Com a polícia militar Acompanhando O trabalho Da polícia militar Nós somos testemunha De que realmente A polícia Tem feito um trabalho Extraordinário Em Olímpia E na comarca Mas infelizmente Algumas pessoas Acreditam Não acreditam nisso E não olham Esse trabalho Tantos casos Importantes Que são desenvolvidos No dia a dia Executados E com muitos Bandidos presos Quer dizer Quais os casos Que o senhor Gostaria de lembrar Aqui no Olímpia 24 horas Para essa população Que precisa confiar Na polícia militar Além de todos Esses que você citou Muito bem citado Que é importante Que nós destacamos Aqui Que foi um trabalho Tanto de informações Oriundas Da comunidade Utilizando-se Do telefone 190 Que foi importante Para que nós Realizássemos Essas prisões Bem como Nosso policial Que está lá No patrulhamento De rotina E fiscalizando E deparou Com indivíduos Suspeitos Logo após A ocorrência Do crime Recentemente Você pode acompanhar No final de semana Nós tivemos Uma Prisão Uma Importante prisão De um Enflagrante De um indivíduo Que praticou Um roubo No centro Da cidade Imediatamente A própria vítima O que foi muito rápido A ação Mostra Que deteve O indivíduo Efetou a captura E bem como Recuperou todos Os pertences E na semana Passada Um veículo Que havia sido Furtado Não havia Nem Sido gerado A ocorrência O próprio dono Não sabia Do furto Nós acompanhamos Esse caso Ficou sabendo Pela polícia Exatamente Ficou sabendo Pela polícia Quando entrou Em contato E Falou que estava Com o veículo Já Recuperado Recuperado E o Bandido E o caso Do ladrão Do mototaxista Que apavora Esse tema Apavora Por causa Da morte Lá do Luiz Fernando Gatti A população Ficou bem assim Os mototaxistas Querendo justiça Querendo justiça O autor A polícia Já esclareceu Esse caso Da morte Do Gatti Falta alguns detalhes Para prender O autor Que na realidade Mora em Severina Mas está foragido Mas teve esse outro caso Também que nós podemos citar Que o ladrão Acabou preso Embora seja menor de idade Acabou Em flagrante Ali Ato infracional Na cidade de Severina Mais um trabalho Em conjunto Guarda Municipal PM Importante destacar Quer dizer A polícia tem Trabalhado Exatamente Você tem acompanhado Tem registrado No seu site Para que o munícipe Acompanhe Então prontamente A ação dos policiais Em Severina Juntamente com a Guarda Municipal E com os PMs de Olímpia Exatamente Com o nosso efetivo Aqui de Olímpia Permitiu com que Logo após A ocorrência Desse delito O indivíduo fosse Capturado Ou bem recuperado E seja E foi Entregue A disposição Da justiça Agora A população Pode confiar Na polícia militar Pode confiar No trabalho Da polícia militar Nós estamos 24 horas por dia 7 dias por semana E Acompanhando Tudo que acontece Dentro do nosso município Dentro da área Compreendida Na comarca de Olímpia E continue Quero aí Consignar Que a população Continue Denunciando Utilizando-se Do 90 Para Não precisa ter medo Não precisa ter medo Não precisa hesitar É importante Para nós Que Tenhamos informações Para que A comunidade Está presente Em todo lugar Então tem olhos De pessoas Do bem Que nos informam Para que Nós possamos Atuar da melhor forma Importante também Que Caso Ocorra Delitos Não deixem De registrar A ocorrência Para que Nós Temos o trabalho Um plano De policiamento Inteligente Que a gente Utiliza A ferramenta De monitoramento De incidência criminal Para que possamos Realocar Nosso policiamento E utilizá-los Da melhor forma No local Que esteja Inseguindo o delito Tenente Já passando Para o encerramento Os principais Conselhos Para a população De modo geral Bom Como eu havia dito Chegar em casa Conferir Se fechou Os portões Não deixar Nada que chame A atenção De maneira Exposta Para que O infrator Alguns casos Dos fatos Concretos Concretos Em detalhes Como a gente Tem feito Nosso trabalho Quero destacar Que é uma ferramenta Muito importante Tanto pela A forma rápida Com que A notícia Chega Até o munícipe Bem como A transparência Na transmissão De dados De forma parcial Imparcial Na verdade Para que o munícipe Esteja sempre Bastante informado Certo Os próximos Passos Do senhor A frente Do comando Interinamente Já que o capitão Rigetti Se encontra Em Ribeirão Preto O que o senhor Pretende Implantar Em Olímpia Na polícia militar De Olímpia O que falta Ou não falta Nada Vamos tocando O que o senhor Gostaria de fazer As considerações Finais Como você bem Destacou A gente Fruto Do trabalho Do nosso comandante Estou aqui Para auxiliá-lo E também Compor O time Para que Nosso município Continue seguro Então Você bem Retratou Que Nosso Policiamento Tem sido Bastante efetivo No sentido De ter realizado Importantes prisões Então Vamos continuar Nessa 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 Questão De mantermos A tranquilidade Com o munícipe E atuando De forma Para que o delito Não ocorra E se caso ocorrer Seja imediatamente Capulado E os bens recuperados Enfim Legal A parceria com a prefeitura O prefeito pode ficar tranquilo Que a APM Está De acordo Com a preocupação E também Vai ajudar nos estúdios Para implantar o Videoconitoramento Em Olímpia Nós estamos Sempre trabalhando Em conjunto E isso Quem tem a ganhar Sempre o munícipe É sempre o cidadão Legal Muito obrigado Tenente Virelli Em nome do Olímpia 24 horas Um grande abraço Parabéns pelo trabalho Quando eu digo Parabéns ao senhor Eu estou dizendo A cada policial Que a gente vê No dia a dia Seja noite Seja dia Trabalhando Trabalhando Para defender A comunidade E que a população Passe a confiar No trabalho Desse policial militar Que deixe a sua vida Deixe a sua casa Deixe seus filhos Sua família Para correr o risco Em defesa Da sociedade E das pessoas De bem Tenente Obrigado E nós estamos De portas abertas Sempre que Quiser Sempre que puder Estamos de portas abertas Para poder Informar Ao município Qualquer coisa 190 Não precisa se identificar 190 Não há necessidade De se identificar Sua identidade Será mantida Em anonimato E Estará auxiliando O nosso policiamento Legal Está aí o Tenente Vilela Falando com Olimpia 24 horas Aqui da sala do comando Sobre esse trabalho Importante Que a polícia militar Desenvolve No dia a dia E que nós Testemunha Número um Desse trabalho Olimpia 24 horas Acompanha Repórter Julião Pitbull Direto da sede Da segunda companhia Da Polícia Militar De Olímpia Para o Olímpia 24 horas